Música Hoje na nossa sala de entrevistas eu converso com o hipnólogo Jorge Narbedian que vai falar com a gente um pouquinho mais sobre a hipnose Jorge, boa tarde, seja bem-vindo Eu queria que você explicasse pra gente o que é hipnose Na verdade hipnose é um estado alterado de consciência Seja ele natural, uma pessoa pode entrar no estado de hipnose de forma natural ou de forma induzida, que no caso precisa-se de um hipnólogo pra conduzir essa pessoa no estado de hipnose E me diz uma coisa, o que as pessoas mais buscam quando elas vão atrás de um tratamento de hipnose? Olha, as pessoas buscam muito hoje autoestima, segurança pra tratar fobias, medos, alguns vícios como por exemplo parar de fumar e também a obesidade A hipnose hoje ela auxilia no tratamento da obesidade Me explica uma coisa, como que é feito esse tratamento? Primeiramente você passa por uma avaliação Essa avaliação é pra gente saber o grau de hipnose que você entra Tanto que a gente pode dar uma determinada data, né? Uma previsão pro período do seu tratamento Após essa avaliação você vai fazendo sessões É uma sessão por semana E essas sessões vão ser o que? Vão sendo feitas sessões de hipnose junto com programação neurolinguística E o que seria realmente, Jorge, a diferença entre o tratamento com a hipnose e o tratamento convencional? O que que difere os dois? Na verdade sim, um tratamento convencional com o psicólogo é somente pela conversa, né? Você conversa, você debate, você discute Com a hipnose o que? Você é conduzido ao estado de hipnose Após esse estado de hipnose Aí sim entra a parte do hipnólogo Que é de o que? Fazer essa reprogramação do seu inconsciente As pessoas tem um medo em relação a hipnose Porque acha que eu vou programá-las pra fazer coisas que elas não querem Na verdade assim, eu só programo as pessoas Eu digo programar assim, né? Dar aquilo que ela tá buscando Aquilo realmente que ela tá procurando ali Então a gente usa de ferramentas A hipnose nada mais é do que uma ferramenta Que auxilia nesse processo Jorge, eu queria que você deixasse suas considerações finais Falasse um pouco do seu trabalho, onde você atende Na verdade o Instituto J fica em Campo Grande Na rua José Antônio, número 1710 O telefone pra contato é o 3325-6579 E a partir da semana que vem A partir dessa próxima segunda-feira Amanhã, né? No caso seria a próxima segunda-feira Nós vamos estar disponibilizando um atendimento aqui também em Três Lagoas Então são duas cidades agora que o Instituto J já pode tá E já vai tá levando esse benefício da hipnose pras pessoas Então se você quer dormir melhor Melhorar sua autoestima, sua segurança Melhorar seu desenvolvimento de comunicação Falar em público Procure a hipnose, ela pode te auxiliar Acesse o site institutoj.com.br E você vai ver como você pode dar um up na sua vida Tá certo, Jorge Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Perfil News E a gente volta depois com o próximo Sala de Entrevistas